Música Esta semana o site Férias e Vinhos viajou para a França, na região da Alsácia, para visitar um pequeno e competente produtor, Domane Pobla. Música O local de visitação fica em uma casa na comuna de Kitzheim. Logo ao entrar, você irá ver uma sala antiga com diversos barris de carvalho que contam a história da vinificação da família e da região. E na sala a seguir, é possível adquirir os vinhos para você levar. Música As degustações são gratuitas e podem ser feitas no balcão de vendas ou em uma sala rústica para grupos maiores. Em nossa visita em 2015, fomos recepcionados por Marcel Blanc. Música Os vinhedos em toda a região não são fechados, sendo possível visitá-los à vontade, além de passear em meios parreirais e observar as diferentes uvas plantadas. Música Já subindo as montanhas que ficam em torno da cidade, você irá estar em meio aos vinhedos Grand Cru. De lá é possível admirar e tirar fotos incríveis. Nós já estivemos em três diferentes estações do ano na Alsácia e tivemos o privilégio de tirar fotos do Grand Cru Manborg em todas. No verão com folhas bem verdes, no outono com a beleza das folhas amarelas e no inverno sem neve, mas também no inverno com toda a beleza dos parreirais em meio às neves. Música 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 Música